Caralho, eu vi que você gosta muito de carro, porque os carros você já expôs na internet, eu já vi. É até te perguntar quem tem mais história, se é a Porsche ou o Ninho. Eu acho que o Ninho tem mais, mano. Tem mais, é, mas é legal, né? O Ninho é o Ninho, mano. Ele tá lá até hoje. Inclusive, a galera tava até perguntando se o que eu usei no último clipe é o original. É o seu? É o original, original. Você tem ele desde quando? Mano, aquele Uno era o seguinte. Meu pai, ele trabalhava... Ele trabalhava de representante comercial e ele comprou esse Uninho pra... Não é ruim. Não, é bom. Faço picado? É. Paraguai, Paraguai. Lá do Barra Lula. Oh, my God. Seu pai era representante comercial? É, e aí ele comprou esse Uninho e pá pra... A história desse Uninho é muito louca, né? Porque, tipo, não cabia na garagem lá de casa o carro que meu pai tinha, que era o Monza na época. Ele vendeu o Monza, comprou o Uninho, sobrou um dinheiro ainda, tá ligado? Monza era a nave, né? É, Monza era tipo... É, nessa época já não era não, tá ligado? Qual que era? Aquele Tubarãozão? Era o Tubarão. Mas nessa época era tipo, já era mais antigo, né? Tá ligado? Nós nunca tivemos carro assim, tipo... Novo. Novo, é. E aí meu pai comprou esse Uninho pra caber na garagem, tá ligado? Porque o Monza não cabia direito? Não cabia na garagem. Aí comprou o Uninho. E aí, mano, meu pai trocou de carro, tá ligado? Porque o Uninho tava, tipo assim, o Uninho foi pro saco. Tá, pô. Tipo assim, o motor, assim, você acelerava daqui até a esquina, parava o carro e tinha que empurrar. Caralho. Aí ele falou assim, velho, esse carro aqui, se você quiser ficar com ele, velho, eu tô te vendendo ele aí, porque eu vou vender pra alguém, tá ligado? Qualquer parada, se você quiser ficar, ou deixar aí, né? Então assim, é tanto, porque tem que arrumar o motor, tem que arrumar as paradas, você fica com ele. E eu tinha acabado de começar a ganhar uma grana, tá ligado? Aí eu falei, mano, acho que é um bom investimento, o Uninho. Quanto foi o investimento? Tá aí, Uninho. Aí eu fui lá e comprei três mil reais. Porra, dinheiro? Três mil reais. Mas no estado que ele tava, talvez ele valia até menos, ele tava muito... Tá ligado? E aí, senhor Ronaldo, porra. E aí... Não, e aí... É... Vai dar a gente, né? E aí... E aí... Posso ensinar? Pode dar a gente, pode, pode colocar aí. Um pouquinho? Só um pouquinho. E aí, tem gelo aí, pô? Tem, tem gelo. Então, pode pôr mais, então. Aquele de água de coco? Tem. De chique? De festinha? Tem. Aqui é tipo adega. Adega? Aqui a galera se acostumou, aqui a galera quer vir no pódio de pódio pra chapar, velho. Aqui, tipo, eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece. A galera sente aí e fica muito com vontade de beber. Não sei se é que a gente passa uma mensagem de bêbado pra galera, falando assim, tipo... Não, eu principalmente, né? Você é, você chuta o balde. Aí a galera vem e larga. Eu sou. Eu gosto de uma desgraça. Risada fake. Ele deu risada fake? Deu risada fake. Por quê? Porque ele é o... Metaforando, caralho. E o seu Shrugs não levantou. Shrug e S2. Shrug é aqui, ó. Aí, ó, viu como ele tá ligado? Você tá ligado no YouTube. É. Mano, você tá ligado no YouTube. Eu sou YouTuber. Eu sou YouTuber. Tem um canal, eu solto música lá. Eu só não fiz nada de engraçado ainda. Eu sou YouTuber. Então, tipo assim, mano. Aí peguei o carro, reformei ele, tá ligado? Né? Colocou roda? Não. Só arrumei o motor pra ele andar pra frente, tá ligado? Porque, tipo assim... Pra trás não tá ligado, não. E aí, velho. Eu... Esse carro era, mano... Pô, desculpa meus amigos, mãe. Tipo, roubava todos vocês. Porque o que eu fazia? Eu não tinha o dinheiro pra fazer as paradas. Aí eu falava, não, vamos pra festa, óbvio. Vou dar carona pra todo mundo. Só dar os cinco da gasolina aí, tá ligado? Aí eu punha só cinco de gasolina. Ficava com o resto do dinheiro pra comprar uma cerveja, uma parada na festa. Mas, mano... Eu também fazia, caralho. Ela também fazia. É, o dono do carro, ele comanda. Eu tô te donatando. É, eu sou dos primeiros Uber do Brasil, né? Se for pensar assim. De Uno, né? Porque o Uno, acho que o Uno Miley não classifica pra ir ser Uber, né? É. Acho que não. E aí foi o seguinte. Aí eu fiquei... Estourei ainda, dei a primeira, né? Pô, heresia, veio. Menino que queria ser Deus. E eu, mano, com dinheiro, né, velho? Quem não tem muito sempre tem que pensar antes de fazer as coisas. Então eu fiquei uns dois anos com o Uno ainda mesmo, depois do... De um menino que queria ser Deus? É, do menino que queria ser Deus. Eu ainda fiquei mais seis meses com o Uno. Aí que eu comprei o Focus, depois que fui pra frente. Mas o Uno é... Tá lá, mano. Tá lá. O Jorge vai aprender a andar nele, né, mano? Você curte carro também? Uhum. Você tem uma... Tem nave? Eu tenho a... A G63, a Mercedes. Você quer se aparecer? Quer se aparecer pra gente aqui, né? Não, só tô falando. Se puder falar... Pode. Não. Pode. Pode. Pode, pode, pode. Pode falar. Aquele carro é muito bonito. Ele é, mano. Nossa. Aquela foto que você coloca, a Yolanda e o Jorge em cima dos carros, falando, nossa, essa foto eu quero replicar um dia. Mano, é foda porque, sei lá, é uma conquista pra mim, pra minha família de um modo geral, pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo, imagina. Tipo assim, tá ligado? A minha foto sou eu com quantos anos já, com, sei lá, 19 anos em cima do Unim, tá ligado? O que não é pouco, porque, tipo assim, tem gente que nem disso tem condições, né, mano? Verdade. Então a minha foto é eu com 19 anos em cima do Unim, sabe? Com a foto do Jorge da Yolanda. É o Jorge da Yolanda com... A Yolanda com menos de um ano. O Jorge com dois anos e meio e três anos. E um em cima da Mercedes, outro em cima do Aporte. Isso é louco. Alguma coisa, né, aconteceu aí. A vida mudou, hein? É, o pai deles é bom, né? Esse é o sinal. Olha o copinho ali.